Olá pessoal, que bom vocês aqui comigo de novo no nosso quadro Mexa-se com André Sastre. O tema de hoje, sentimento na hora de dançar. Olha que bacana, o que que vem a ser isso? Para algumas pessoas, grande parte do desejo se encontra-se na dança e por sentir um pouco insegura ou até preocupado de algum julgamento que as outras pessoas irão pensar. Já que boa parte dessa insegurança está na sua cabeça e não na sua dança, porque isso não existe. E venha aqui comigo, dançar não existe gênero, por isso que todo esse nosso quadro é desenvolvido, é planejado com todo carinho, para você homem, mulher, criança, idoso, que queira dançar. Não existe gênero, não existe idade, venha com a gente, não importa o nível do seu treino. Lidar com esses pensamentos é uma boa ideia, então venha, considere que dançar vale a pena. Então, as nossas dicas para que você trabalhe o sentimento da dança. Sinta a música, ao invés de focar-se demais nos seus passos da dança. Pense como que ela te faz no momento que ela toca. Quanto mais você permitir o seu corpo ouvir a música, mais você irá desenvolver a sua criatividade. Outro ponto, não se preocupe inicialmente em que você vai fazer, quais são os passos que vocês irão executar. Para você conseguir alcançar o prazer do momento de dançar, é de extrema importância. Eu entendo, só que agora é importante que você só harmonize o ritmo com o seu corpo. Outro ponto, esqueça do espelho nesse momento. As dicas que eu dei lá nos outros quadros, mas para você trabalhar esse desbloqueio com a dança, o seu sentimento, saia do espelho. Faça com que você, nesse momento, te traga o seu sentimento mais profundo do seu coração. Porque se você ficar ali em frente do espelho, pode te deixar um pouco inseguro. Então, para isso, eu vou te trazer um ritmo carimbenho, para te facilitar desenvolver melhor o seu sentimento com a dança. Vamos de mambo? Então, bora lá e vamos dançar comigo. Então, vamos lá, pessoal, para a nossa prática de mambo hoje. Primeiro movimento. Movimento de ponte. Ponta do pé, volta. Ponta do pé, volta. Olha que importante esse movimento. E pontinha, descansou. Pontinha, descansou. Tá fácil. E o legal é quando a gente coloca o movimento dos braços. Pontinha, voltou. Pontinha, voltou. Pontinha, voltou. Pontinha, voltou. Certinho? Esse é o nosso primeiro movimento. Então, eu vou fazer. E... Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, posso também diversificar esse movimento, ó. Girando para o lado. Volto para frente. Gira para o outro lado. E volta para frente. Certinho? Legal. Esse é o nosso primeiro movimento. Nosso segundo movimento, a gente vai pisar essa perna na diagonal. O que que é diagonal? Ponta, nas nossas laterais. Então, eu vou pisar cruzando a perna na frente e voltando. Certo? De novo, vou lá. Pisa, volta. Pisa, volta. Pisa, volta. Pisa, troca o pé. Pisa, volta. Pisa, volta. Pisa, volta. Volta, pisa, volta o pé. Para ficar bacana, a gente vai dividir esse movimento em dois movimentos para cada lado. Então, essa perna vai dois movimentos, ó. Pisa, volta. Um, pisa, volta. Dois. Vou lá para a outra perna. Pisa, volta. Um, pisa, volta. Dois. Certinho? Então, ele vai ficar aqui, ó. Tá, tá, tá. Trocou o pé. Tá, tá, tá. Trocou o pé. Juntando o primeiro movimento com o segundo, ele vai ficar dessa maneira, ó. Pontinha, pontinha, pontinha. E vem. Pisa, volta o pé. Pisa, volta o pé. Trocou. Pisa, volta o pé. E pisa, volta o pé. Certinho? Vamos repetir mais de uma vez? Então, ele vai ficar, ó. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, vai lá com a ponta. E pisa, voltou. Pisa, trocou. Pisa, voltou. Pisa e voltou. Certinho? Então, vamos para o nosso terceiro movimento. Então, o primeiro movimento foi o pontê, aonde eu marco com a ponta do pé. O segundo movimento a gente chama de cruzado diagonal, porque eu passo a perna na frente da outra perna com dois movimentos e o outro também com dois movimentos. E o terceiro movimento a gente chama de frente e trás, que a gente vai, ó, pisar uma perna frente, qual perna vocês quiserem aí. Volta. E agora, pisa outra perna atrás. Pisa e volta. Este daqui é um pouquinho diferente do forró, porque o forró que a gente fez no quadro anterior, se você não assistiu, vai lá, volta e assista o quadro anterior, se você perdeu, que nós fizemos aula de forró. Agora é mambo. Bora lá. Então, a gente vai pisar a frente com o pé inteiro, volta e vai pisar outra perna atrás, pisa atrás e volta. Certinho? De novo. Sete comigo. Pisa a frente e volta, pisa atrás e volta, pisa a frente e volta, pisa atrás e voltou. Certinho? Vou ficar de lado para facilitar. Então, vai ficar. Pisa e volta, pisa e volta. Pisa e volta, pisa e volta, pisa e volta, pisa e volta, pisa e volta. Ok? Legal? Bora lá então para juntar os três movimentos? Primeiro movimento. E ponte. Tcha, 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 tchararara. Tcha, tcha, tcha. Vai o segundo. Pisa, volta, pisa, troca a perna. Pisa, volta, pisa, vem terceiro. Frente, volta, atrás. Mas vai de novo. Frente, volta, atrás e acabou. Bora lá com a música que vai ser muito mais gostoso? Então é isso aí. Primeiro movimento. E foi. Tá, 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 tá. Olha a pontinha do pé. Deixa os braços soltos aí. Contrae seu abdômen. Ótimo. Segundo movimento. Fim. Trocou. 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 São dois. Um. Dois. De novo. Um. Dois. Mais uma vez. Um. Dois. A última. Um. Terceiro. E. Uhul. Vem comigo. Continua. Vou ficar de lado pra facilitar. Visualizar, ó. E. Ótimo. Agora vamos juntar tudo. Primeiro, segundo e terceiro. Primeiro. Hip. Vem. Na pontinha. Boa. Vem, segundo. Trocou. E. Terceiro. Muito bom. Legal. Primeiro. E. Tchau. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Vem pro segundo. Ei. Trocou. Ei. Terceiro. Bora. Muito bom. Isso. Primeiro. Tchau. Segundo. Vem dois. Trocou. E. Terceiro. Muito bom. Agora, pra vocês treinarem e ficar muito bom de mambo, tem que treinar, tem que ir e voltar esse vídeo várias vezes. Certinho? Muito obrigado de vocês estarem aqui comigo no quadro Mexa-se com André Sastre. Um beijo. Fiquem com Deus. Você assistiu? Mexa-se com André Sastre. Oferecimento Restaurante Greenville.